Fala amigos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de POP PLAY TIME aqui no canal E hoje a gente vai descobrir a real identidade da Mami Long Legs, porque como a gente vê ela toda bonitinha e tudo mais Aquela não é a verdadeira identidade dela, a gente vai ver como ela é de verdade e tudo mais nesse vídeo Então se é novo no canal, goste de POP PLAY TIME, FNAF, jogos de terror em geral, se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não notificar você, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, você tá vendo esse vídeo como uma estreia, você tá aí no chat do ladinho aí olhando? Mano, enche de coração o chat, posta um não, posta um monte de coração pra mim saber que você tá assistindo essa estreia, beleza? Ok, mens, bora download game e bora descobrir qual que é a verdadeira identidade da Mami Como ela é de verdade por trás daquela pele dela de plástico, tá ligado? Porque a gente sabe que os personagens deles tem o lado sombrio deles E agora a gente vai ver o lado sombrio da Mami Long Legs Como será que a Mami é? Será que ela é muito mais aterrorizante do que ela já é hoje? Será que ela é um personagem normal? Como que ela vai ser, mano? A gente vai acabar descobrindo hoje, velho Como a Mami Long Legs é? Ok Caraca, eu tô com medo Porque eu não sei quanto aterrorizante ela deve estar, mano Como ela vai ficar tão aterrorizante? Eu não sei como que vai ser Vamos lá, pendura aqui Essa é a parte que eu mais gosto, velho Eu sempre falo isso pra vocês Essa daqui é a parte mais legal de todas, mano Entramos, ok Eu acho que eu vou pelo... Eu acho que eu vou pelo médio Não, o médio não tem... Ah, não Nossa senhora Oxi Olha que bug, mano Eu saio voando do nada Eu vou pelo médio que eu acho que é até mais rápido Bora Caraca, velho A gente vai ver a real identidade E como a Mami Long Legs na verdade ela é Mano, ela deve ser muito aterrorizante, velho Se ela desse jeito normal dela já é super aterrorizante Agora você imagina ela na real versão dela, tá ligado? Vai ser muito mais aterrorizante que o normal Porque essa versão dela que a gente acaba vendo é a versão pra ela aparecer pra crianças E agora a versão dela original, velho Tipo um animatronic Um endinho esqueleto da Mami Long Legs, tá ligado? Bora ver, bora ver Uhul Ai meu Deus Eu sempre caio aqui, velho Por causa dessa cadeira aqui, mano Essa cadeira sempre empurra eu, velho É sempre essa cadeira que empurra a gente, mens Pior que ela fica parada Ela não empurra, ó, tá vendo? Eu queria jogar ela pra fora da janela, velho Pra ela parar de fazer isso com os amiguinhos Vamos lá, deixa eu colocar um gama 2 aqui Pronto Bem melhor agora pra enxergar Olha esse vidro Vamos lá Pula aqui Ah Joga ali E vai Nossa, mas eu sempre Não sei, mano Eu sempre fico agoniado quando eu vou pular aqui Porque dá uma impressão que eu vou cair, mano Vamos lá Sobe aqui Ai meu Deus Nossa, eu não quebrei a perna Vai Foi Ok Tem aqui o pôster da Mami Baby E Daddy Long Legs Beleza Bora Caraca, velho Eu tô muito ansioso Eu acho que aposto que vocês devem estar mais ansiosos que eu Pra descobrir qual que é a verdadeira forma Da Mami Long Legs, velho Se ela for uma forma super bizarra Eu vou parar de jogar, velho Porque Já dá medo ela normal Ela é tipo louca Correndo atrás da gente Agora imagina ela na verdadeira forma dela, velho E ela tá nervosa, ó Se ela é normal, nervosa, já fica tensa, mano Vamos lá Empurra pra trás e pra frente Foi Ok Eu sempre abro os quadrados, velho Porque eu gosto de ver Se tem coisa nova Porque os desenvolvedores estão Eles atualizam direto esse game, velho Vai se eles colocam alguma coisa diferente dentro do jogo Ok, agora a gente vai pegar o boonzete lá Depois que a gente pegar o boonzete A gente vai liberar E vai começar a perseguição Contra a verdadeira forma Da Mami Long Legs Mano, eu tô com medo, velho Sério Eu tô com um pouco de receio, sim Porque, mano Não vai ser a Mami Long Legs normal Que a gente vai enfrentar, não Vai ser a Mami Long Legs Mais assustadora possível Mano, eu adoro ela, velho Mano, eu adoro ela, velho Mano, eu adoro a voz dela, velho Sério Ela é mais fofinha de todas Olha o sangue do Hug Dá pra ver melhor agora Atualizaram e deixaram melhor Pra enxergar Se liga Tem muito mais pelo, velho E é aqui o resto dos pelos Mostrando que ele subiu pra cá Tá, fuck Mano, eu tô louco pra encontrar o Hug De verdade Tipo assim, frente a frente E ele perseguindo a gente, mano Ou ele ajudando a gente, né Porque agora ele fica do nosso lado Já que a Quiz Miss tá do nosso lado O Hug também vai ficar do nosso lado Ou talvez não Porque a gente sabe que o experimento 1006 Ele controla os brinquedos Talvez o Hug esteja até sendo controlado Pra matar o player E talvez ele apareça em Poplay Time 3 mesmo Pra matar o player Talvez não Eu quero pegar dois Bunzo, mano Vou pegar mais Calma Peguei um Calma Peguei dois Mano, eu tô com três Bunzo Se liga Bunzo, Bun Eles podiam sair do jogo E mandar aqui pra minha casa, né Seria muito legal, mano Olha, ele faz sons Mano, seria muito legal Ter um Bunzinho desse daqui Mano, eu ia guardar Pro resto da minha vida, cara Porque eu amo Guardar essas paradas, velho Eu amo colecionar brinquedos E jogos que eu jogo aqui no canal Olha os Bunzos Dá pra puxar, será? Não dá, mano Falou, Cat B Valeu Partiu, partiu Bora desbloquear aqui agora Vamos direto Vamos colocar o Bunzito lá E aí sim A gente vai enfrentar Mami Long Legs De uma vez por todas Com a sua verdadeira forma, mano Cara, eu tô com medo, mano Porque eu não sei como Que vai ser essa forma Da Mami Long Legs Se ela vai ser assustadora Se ela vai ser a forma mais assustadora E Nightmare possível Do personagem Não sei, velho Eu só sei que é a verdadeira forma dela E como ela seria no jogo Antes deles atualizarem Eu tô com medo Sim, com certeza Mas bora ver Vamos lá Tô chegando aqui Hello Mami Espero que ela não apareça Aqui no começo, né Mami Hello Ok Vou passar normal Porque eu quero ver Se atualizou alguma coisa Pra cá O pessoal Eu gosto muito Que os inscritos Vocês ficam comentando Que atualizou o game E aqui apareceu de novo Falaram que ia ter Alguma coisa nova por aqui Ó, esse daqui é o Grab Que no caso O UGG ele usa, né Remember Com certeza ele ia lembrar Senhor É difícil eu esquecer Que o UGG usa esse Grab Pulei Vamos lá Foi Pula Abri a portita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi Boogie Se liga Vamos ver se aparece Alguma coisa Oh, essa Mami Por que a Mami Tá assim, velho? Olha a situação Do brinquedo Tem o brinquedo Do Bunzo aqui Tem o que exime isso Ali na parede Sem sanguito E o sanguito Do nosso querido UGG Que depois de um tempo Ele acabou aparecendo ali, né Então aqui no caso Pro UGG aparecer Simplesmente A gente tem que ir lá E não passar Algum mini UGG Não deixar a Mami Matar os mini UGG Daí ele fica aqui Só esperando alguma coisa Estranha acontecer Dentro da fábrica Bora aí agora Mas estão preparados Pra verdadeira forma Da Mami Long Legs Talvez ela seja maior Menor Ou até muito mais monstruosa Bora Tô com medo, velho Vou deixar até Essa porta meio aberta Porque se dar merda Eu saio correndo, mano É agora, mens Mami Uou Que isso? Que isso, velho? Deixa eu dar um print aqui Olha a situação Dessa Mami, velho Ai, corre Mano Ela tá com um dente gigantesco E praticamente o braço dela É cheio de coisas afiadas Para de contar, senhora Já tô bem longe Que isso, velho What the fuck Mano, eu não quero correr dela Na perseguição, velho Eu quero sobreviver à perseguição Que isso, mano Ela tá super Mano, imagina O player sendo devorado No meio daqueles dentes Da Mami Long Legs, mano É uma mor... Dente de tubarão Praticamente ela tá ali, velho Que bizarra Pulei, ok Bora Tô com medo, mano Eu tô com medo, velho Eu tô com receio De enfrentá-la desse jeito Que é uma coisa A gente enfrentar ela normal Com o seu clima normal O clima que aparece Pra crianças e tudo mais Agora Enfrentá-la No modo Nightmare dela Na verdadeira forma dela Mano, aí você tá maluco Aí você tá maluco A Mami é assim, velho Original, ela é assim Se liga Bonitinha Dá vontade de abraçar E tudo mais Agora você... Nightmare Mami, velho Você tá maluco, mano Você tá maluco Você quer... Você tá louco Você tá maluco Eu não quero jogar, não Vai embora Que isso, velho Estamos chegando No par da perseguição, hein Vamos lá Alavanca vermelha Alavanca azul Alavanca verde Alavanca amarela Foi Calma Se eu não me engano Ela aparece... Olha isso, mano Olha a sombra dela, velho A sombra tá dando mais medo ainda Mano, se liga Mano, ela tá muito bizarra, velho Olha esses dentes, mano Olha esses dentes, mano O olho dela é totalmente preto Como se ela estivesse sendo dominada Pelo experimento 1006 Porque como muita gente não sabe O experimento 1006 Ele deve ter algum poder psíquico Pra comandar os brinquedos da fábrica Ele deve ser o brinquedo mestre Que comanda todos A gente consegue ver isso com a Poppy Que simplesmente Ele transforma a Poppy, né E começa a entrar na mente dela Pra conduzir o que ela faz no jogo E agora a gente tá vendo aqui A Mommy Long Legs Totalmente assustadora E bizarra No seu modo Nightmare Não é só a verdadeira forma Olha isso Olha aqui Mano, olha isso daqui, mano Se ela dá um abraço em mim Eu sou todo furado, velho Olha isso, mano Tá maluco Vou puxar isso daqui, mano Tira da frente, né Porque eu não quero morrer Eu quero viver Tem outro aqui Olha isso, velho Vai falar que a bichinha não tá bizarra, mano Bora Essa é a verdadeira Olha isso, velho Fica longe Vamos, vamos, vamos Olha isso, velho Ela tá bem maior também Olha o barulho que ela faz, mano Tá diferente também Mommy, fica aí paradinha na parede Obrigado de nada Acho que desse lado não tem mames, né Botei uma lá embaixo, velho Que assustador, mano Você tá maluco Você tá maluco? Eu não quero jogar mais Eu fiquei imaginando como que deve ser ela Pra matar a gente, mano Eu vou ser super rápido, ó Oi? Caraca, velho Eu tô com um pouco de medo, mano Vamos lá Pega ali a parada e bora Pick up gear Vamos lá Puxa aqui a alavancosa E agora, amém Deixa eu ver se ela tá lá Ela tá aqui esperando É bem óbvio que ela estaria esperando a gente Pra nos devorar Olha esse dente, mano Olha, praticamente tem uma boca de dente fora E dentro tem outra boca com dentes Praticamente ela mastiga a gente duas vezes, tá ligado? Ou a mordida dela Tipo, é duas mordidas em uma A maneira tá muito assustadora, velho Bora É agora Vamos lá Hello, mommy Deixa eu apagar essa parede que ela tá, mano Eu tô com medo de apagar onde que eu tô, tá ligado? Vamos lá Energia Toma Olha isso, velho Tá maluco, mano Tá maluco Foi embora E a porta aberta, mano Você tá maluco? Você deixa a porta aberta, cara Vou com energia na mão Porque a coisa eu dou um tapa só na cabeça dela Vamos lá Mano, sabe o que eu vou fazer? Aí eu vou pegar a mão na alavanca E vou apagar o chão De onde que ela veio O que é isso daqui? Tem um botão ali Ai, corre Não adianta apagar o chão Corre Vai, mommy Vai, mommy Onde que ela foi? Tá ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Calma Cadê a porta, mano? Tá aqui Ela vem daqui agora, né? Tem várias tubulações Acho que é daqui que ela vem Ela vem daqui mesmo Ela tá aqui Ela só tá esperando a gente passar Pra ela continuar O que que é isso daqui? Vamos lá Olha isso, velho Ok Deixa eu dar uma olhada pra cá Olha isso, mano Olha essa boneca Da mommy Long legs É a mais bizarra de todas Que a gente já viu, mano Tô com medo, velho Eu vou descer Eu vou descer Calma, calma Desci Olá, mommy Caraca, velho Não Mano, lembrou muito As perseguições do FNAF, velho Tipo assim Quando o personagem do FNAF Os Nightmare do FNAF Acaba te pegando É a mesma morte Parecida demais, velho Que agonia, mano Mano, é muito agoniante, velho Agora eu fico imaginando O que acontece Se a gente colocar ela No moedor de brinquedos Simplesmente A gente vai triturar Essa boquita dela Colocar o Gama 2 aqui Ok Pra ficar melhor A claridade pra gente E bora, mens É agora É só colocar ela lá Mas eu vou quebrar o jogo Tô nem aí Eu vou passar por aqui, eu acho Olha isso Deu volta É, minha amiga Você pensou que eu ia... Que isso, mano Não, eu vou passar por aqui, velho Você tá maluco? Vou passar por aqui Normal, velho Vou quebrar o game, não Porque sempre que eu quebro O jogo dá merda Sempre acontece alguma coisa ruim Com a gente Sempre que eu faço Eu quebro o jogo, mano Pick up gear Vamos lá Aqui, puxa Tá indo Primeira perseguição Vamos Corre, 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 corre Boa Quando a gente entra aqui Simplesmente ativa ela Pra ela sair correndo Tá vendo? E ela desce aqui na frente, mano Vamos embora Bora, é agora, men Perseguição nata agora, velho Se preparem Se preparem Eu achei estranho Porque aqui embaixo Tem um botão, mano Eu quero... O que é isso aqui, mano? Não toca no botão, mano Só que eu não sei Pra que serve esse botão Tá ligado? Tem um botão do nada Aqui na parada Sei lá É muito esquisito Oxi Oxi Cadê ela, velho? Tô falando que a gente... Nossa, que susto Tá maluco? Ela sumiu, velho WTF Olha ela ali E pior que não tá com música De perseguição, tá ligado? Você tá mostrando uma correndo Atrás da gente Ai Fica longe Vamos Não tá nem fazendo barulho De perseguição, tá ligado? Vamos ver Espero que ela não se... Ah, quebramos Eu sabia que a gente ia quebrar o jogo, velho Tava bem na cara que a gente ia quebrar o jogo Tá ligado? Tá bem na cara que a gente ia quebrar o game E ela tá aqui, ó Olha isso, mano Mano Essa versão da Mami É a mais assustadora Que eu já vi Dentro desse jogo, mano Sério É o personagem mais assustador E mais bizarro Talvez mais assustador Do que a experiência 1006 Tá ligado? De tão bizarro Claridade Gama 2 Vamos Ok É agora, men Vamos colocar ela no moedor de brinqueditos, mano Vamos lá, maminha Essa vai virar a carne moída Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Fica longe de mim, mami Ok, ela tá vindo Abre a porta, pelo amor de Deus Abre essa porta Foi Puxa a alavanca Printer Acho que ela aparece olhando pra cá, né Olha isso, velho Ele vai me fazer parte de você Você Não pode Abre a porta Caraca Caraca, vou ter tirado um print Isso daqui também, mano Que loucura, velho Olha, eu apaguei A gente consegue entrar onde que ele fica Aquilo ali em cima, velho O que é isso daqui? Tem uma mami toda retorcida aqui, velho What the fuck? Ok, ok Tem uma aqui também Que da hora, mano Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da verdadeira forma Da Mami Long Legs Aqui em Pop Playtime Capítulo 2 Se você gostou Deixa muito like Se é novo no canal Se inscreve aí Pra você não perder nenhum vídeo Tô postando 2, 3 vídeos por dia Então você tem que se inscrever agora Pra você não perder nenhum vídeo Se inscreve aí rapidão Pra você não se inscrever Vai no botão vermelho E aperta, mano Se inscreveu Ativa o sininho E não perca nenhum vídeo Porque só tem vídeo louco De Pop Playtime Aqui de outros jogos de terror E é isso Se você acompanhou a estreia até aqui Enche de coração aí no chat Pra me saber que você acompanhou até aqui Muito obrigado por tudo Mais tarde tem mais um vídeozinho De Pop Playtime aqui no canal Muito obrigado por tudo Valeu Falou E foi E aí E aí E aí E aí